Fala pessoal, eu sou o GuiasGhost e no vídeo de hoje pessoal nós estamos aqui de volta no survival da alegria, no survival da galera Estou rodando, rodando, estou deixando vocês tontos, desculpa, perdão por isso, perdão por isso pessoal Mas nós estamos de volta aqui no survival E galera, eu continuo agradecendo o apoio de vocês, essa série tá bombando galera Tá vindo like, chuva de like pra tudo quanto é lado, as visualizações estão ótimas Obrigado mesmo pessoal por estarem curtindo tanto a série E eu mantenho a meta dos 7 mil likes pessoal, vamos continuar tentando manter 7 mil likes por vídeo do survival Eu acho que é isso que a gente consegue também galera, simbora, simbora, simbora que a gente consegue Bom, no último episódio, no último episódio de Minecraft Survival Nós encontramos o templo submarino, o templo submerso E eu falei pra vocês que nós íamos invadir ele hoje Só que eu decidi mudar de ideia galera, não me matem Eu decidi mudar de ideia porque eu fiquei inspirado pra fazer alguma coisa Vocês lembram que a gente encontrou uma ilhazinha perto do templo, bem do lado do templo? Então, eu perguntei pra vocês se vocês gostariam que eu decorasse ela, transformasse ela numa ilha paradisíaca pra gente Vocês falaram que sim Jess, nós queremos Então, eu quero começar a trabalhar nela hoje galera E o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma casa pra ela Vai ser a minha segunda casa, a gente tem essa casa principal aqui E eu vou ter uma segunda casa lá naquela ilha Vai ser uma casa pequena, minúscula, é mais pra eu poder ter uma cama, uma crafting table, uma fornalha e alguns baús Naquela ilha mesmo Então vai ser uma casa mais pra sobrevivência Mas eu vou fazer com que ela seja bem bonitinha, bem construída E vocês vão acompanhar isso aqui hoje Bom, como vocês podem ver aqui no meu menu galera, eu tenho agora 22 obsidianas Como eu consegui elas? Eu fui no The End com a picareta de Unbreaking e eficiência aqui Excelente, eficiência 4, pra eu minerar bem rápido E peguei a obsidiana naquelas torres lá que a gente tem que destruir pra poder matar o dragão e tudo mais Então, eu consegui 22 obsidianas, que é um estoque bacana pra gente poder fazer o portal Só que agora eu preciso pegar os recursos que eu vou utilizar para decorar a nossa casinha lá Deixa eu só passar isso aqui pra cá primeiro Ah, tá bom Bom, eu vou precisar de bastante madeira Pessoal, vou pegar tudo Ó, vou pegar isso aqui Eu vou pegar cerca, vou precisar de cerca Vou pegar essa madeira aqui também Tá, deixa eu transformar isso aqui só pra ficar mais fácil de gerenciar Vamos pegar esses slabs que a gente também vai precisar De madeira eu acho que eu já tenho o suficiente Agora eu preciso de folhas Folhas de jungle pra ser mais exato E madeira de jungle De madeira de jungle Não, vou ter que buscar Maledicência Não tem problema Eu não tenho nem folha de jungle, nem madeira de jungle, aparentemente Sem problemas, pessoal Nós vamos lá numa jungle aqui perto buscar isso Eu tenho tesoura, tenho tesoura Então, tudo numa boa, galera Eu vou coletar os recursos que eu preciso Ah, galera Vamos fazer algumas coisas primeiro aqui Vamos aproveitar Porque como a gente... Eu quero fazer só uma viagem e não ter que voltar aqui Eu quero poder pegar cama Crafting table eu consigo fazer E fornalha eu também consigo E eu acho que eu consigo fazer madeira Eu já vou levar uma porta dessa aqui Que é... Cara, não Eu vou fazer a porta com expulso e wood Eu acho que vai ficar legal É É Estou em dúvida Mas tudo bem Acho que é só isso que eu preciso, galera Deixa eu só confiar Ah, painel de vidro Olha, eu já tava quase esquecendo o painel de vidro Ô, rapaz Eu sou inteligente mesmo Ah, eu preciso de duas portas, pessoal Pera Pera que eu preciso de duas portas Vocês vão entender por que já, já Eu não tenho expulso e wood Então Cara, não, não, não Eu não quero muito fazer com essa madeira aqui Pera, eu vou ter que pegar um pouco de pinheiro ali, galera Ah, é difícil, rapaz É E eu dei a volta à toa Eu sou um gênio Calma, galera Eu vou pegar aqui um expulso e wood Rapidamente, rápido Tá E a gente vai Começar a construção da nossa casa Vou pegar expulso e wood Vou pegar madeira de jungle também Pera aí Pronto, beleza Pã, pã, pã Aqui já dá pra fazer E agora os dois slots que estão faltando Vão ser para eu poder pegar As minhas folhas E a minha expulso e wood É claro que depois Oh, perdão As minhas folhas e a minha madeira de jungle É claro que depois, pessoal Eu vou voltar aqui, né Eu tenho que Porque Até pra eu poder Entrar no tempo submarino Eu vou ter que fazer muitas coisas, cara Eu vou ter que fazer alguns encantamentos Tipo, acho que de Respiração Ou eu faço porção de respiração Não sei Cara, escutei barulho de pistão Ah, foi na minha Máquina de Cana de açúcar Sem problemas Ah, vou precisar também De Muito leite, né Pessoal, bastante Balde de leite Porque toda hora O boss O guardian boss Lá vai tentar me deixar com slow Então Vai ser difícil, cara Eu tenho que ser espertão aqui Vamos lá Vamos entrar aqui E eu vou pegar Primeiramente As folhas Que é bem mais fácil Eu quero folhas de jungle Tá Vamos pegar aqui Folhas de jungle Isso aqui não é folha de jungle Só Calma Calma Vamos entrar aqui mais Para dentro Porque eu só tô vendo aqui Carvalho Carvalho Cadê a folha de jungle Welcome to the jungle Por que eu tô cantando Guns N' Roses aqui, hein Gente Ó, aqui Finalmente Aí Aqui, rapaz Pega isso aqui tudo pra mim Porque eu quero muitas folhas Eu não sei se eu vou precisar de mais que 64 Eu espero que não, viu, galera Mas eu vou precisar de bastante aqui Tenho 30 já Tá Eu vou pegar aqui as madeiras de jungle também de uma vez Porque eu vou precisar de um pouquinho aqui E quando eu recoletar esses materiais aqui todos Eu volto a falar com vocês Pronto, pessoal Eu consegui aqui mais de um pack de jungle leaves Que deu de 64 mais 17 Eu consegui também 44 madeiras de jungle Que é bem mais que eu preciso Mas é melhor sobrar do que faltar, né Agora, pessoal Eu poderia até fazer a parada do Dividir por 8 as coordenadas que eu encontrei E tal Pra poder encontrar o portal certo Que a gente criou na E-Paradisica Mas Eu vou ser sincero com vocês Eu tô com um pouco de preguiça de fazer isso Como eu sei Que pra cá É... Esse portal aqui Fica na direção da ilha Eu vou entrar aqui E vou tentar encontrar ele de novo E não é muito difícil, não É simplesmente seguir na direção Que eu fiz no último vídeo lá Ai, peguei fogo, cara Apagar esse tanque, ó Não deu tempo Não deu tempo Não consegui apagar o fogo Tá Agora É só eu rever o vídeo, pessoal E ver em que direção que eu fui Pra poder Chegar lá na ilha Quando se tem coordenada Não tem erro, galera Eu tô tentando Vir meio afastado Do nosso querido tempo Pra não ter perigo de eu pegar a fadiga, cara Que Sinceramente Eu não quero pegar a fadiga agora Beleza Estamos chegando 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 Freia, freia Cara, eu esqueci Como que eu pego o barco, cara Deixa eu ver aqui, pessoal Cara, eu não tô conseguindo mesmo Tá, agora deu Aí eu bato Beleza Consegui pegar Não Caraca, mano Eu não vou lá embaixo Eu não vou lá embaixo de jeito nenhum Pegar esse barco Eu prefiro craftar outro Sinceramente Tá Estamos na nossa ilha paradisíaca, galera Agora Eu preciso fazer várias tochas, cara Eu preciso fazer muitas tochas Cadê meus sticks? Estão aqui Estamos de volta na ilha paradisíaca A gente podia batizar ela, né, pessoal Isso é legal Dar um nome para a nossa ilha Depois eu vou fazer uma decoração mais bonitinha Para esse portal aqui Mas, por enquanto Eu vou me preocupar Em Iluminar a ilha Cara, eu quero ficar longe do templo Por enquanto, pessoal Só para poder iluminar Para não dar spawn de monstro Tá Beleza, pessoal Beleza 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 Agora Seria legal Eu decorar Eu começar a construir uma casa aqui Só que aonde eu posso construir Deixa eu pensar aqui, galera Preciso de uma visão aérea aqui Do espaço Aqui, ó Beleza Cara, eu estou pensando em construir aqui, olha Nessa praiazinha Vocês vão entender por quê Ou para cá Aqui está muito reto Eu vou fazer uma praiazinha mais legal ali Hum Eu estou em dúvida, pessoal Decidido, pessoal Vai ser aqui, galera Vai ser no ponto mais altinho aqui Da nossa ilha, tá? Que a gente fica perto Do portal E fica meio Um pouco longe Do templo, né? Para não ter perigo da fadiga E tal Mas antes Eu acho que vou ter que dar Uma leve planificada aqui Depois eu vou dar uma alterada Na, vamos dizer Na geografia aqui Do espaço, tá, pessoal? Não se preocupem Eu vou aumentar Colocar mais areia E tudo mais Eu vou tirar, inclusive Areia daqui Que eu não preciso Maravilha Nossa pá foi para o Belé Léo Tá Beleza Beleza, beleza Beleza, isso eu posso tirar também E eu vou fazer uma pequena Workstation aqui Já que eu vou trabalhar Começar a construir aqui Eu vou pegar aqui Uma crafting table Vou ter que fazer mais uma pá Vamos lá Fazer uma pá de ferro Obviamente Em breve eu precisarei Fazer mais um machado também Mas como meu menu Tá abarrotado Eu não vou mexer com isso aqui Agora não Vamos lá, galera Eu vou começar as marcações aqui Aí Aí, aí, aí Cai Vamos lá, pessoal Aqui assim Eu acho que eu vou quebrar Esse portal depois Vou ser sincero, viu, pessoal Eu vou quebrar ele Sinceramente Eu tô pensando seriamente Fazer isso Cara, como que eu vou fazer isso aqui Acho que eu vou fazer isso aqui Rapidinho, pessoal Tá Aqui, aqui Um, dois, três Beleza Um, dois, três Pera aí Três aqui e aqui Certo É exatamente isso Um, dois, três Ah Vou ter que fazer uma parada aqui, pessoal Ai, eu preciso de terra Tá, eu vou tirar isso aqui Vai ficar flutuando por enquanto Mas daqui a pouco Depois a gente vai fazer Nossa decoração Vou ter que trazer Mais areia mesmo Eu posso, inclusive Fazer isso aqui, ó Pronto Só pra eu poder Pampam, entendeu Só pra fazer o pampam aqui Tá Aqui a gente fez Um Um Quatro, né Então Um, dois, três Um, dois, três Deixa eu comer um franguinho aqui, pessoal Rapidito Cara, eu acho que Vai sobrar tanta madeira de jungle não, viu Tá Beleza, beleza, beleza Agora A gente vai fazer o seguinte Aqui vai ser a nossa porta Cara, esse aqui tá com Dois Tá, tá certo Tá certo Primeira boleia aqui Umas ideias meio loucas Aqui a gente faz assim Acho que no caso Como eu tenho muita madeira Eu vou fazer Preencher tudo mesmo, pessoal Aqui E aqui Depois eu vou fazer um contorno Aqui pra mostrar pra vocês Como que tá ficando Como que tá ficando, tá, pessoal Assim Assim Lado de cá A gente vai ter mais uma porta Tá Eu disse que a gente precisava de duas portas Certo Teremos mais uma porta aqui Beleza Vou pegar aqui mais madeira Tem bastante madeira de carvalho No problem at all Aqui a gente vai colocar mais uma janela Maravilha Agora deixa eu mostrar pra vocês Como tá ficando Aqui a gente vai ter uma porta de entrada Aqui nós teremos uma janela Outra janela E aqui Mais uma porta de entrada Vocês já vão entender por quê Agora Eu tenho escada Tenho escada Já vou pegar aqui a escada E vou colocar aqui Aqui E aqui Tá Aí agora eu vou pegar já as portas Não, eu vou colocar as portas ainda não No anoitecer eu não preciso de porta não Tá Aqui eu vou colocar assim Assim Assim, assim Aqui Aqui Opa, coloquei errado Esqueci que eu tenho Vou colocar certinho na posição, cara Aqui Aqui Cara, aqui vai ser mais difícil de colocar, pessoal Aqui Ai, coloquei errado Vou ter que dar a volta, pessoal Acontece Acontece Eu sempre sou porque ia dar trabalho Survival Survival é assim mesmo, pessoal Survival não é moleza, não Quer moleza Vai pro criativo Ha, ha, ha Ai, ai Ideologias de jazz host Quer moleza? Vai para o criativo Seu Seu doidão Pera aí Cara, eu caí É, fé De novo Quer moleza? Vai pro criativo É o jeito Beleza Beleza, beleza Colocamos as escadas Agora Nós colocaremos cercas Eu tenho 10 cercas Que acho que não vai ser o suficiente Mas tudo bem Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Vai colocando aqui Que vai ficar bacanudo E acabou, né Ai não dá mais pra pôr Como vir aqui na nossa crafting table A gente já faz mais Tem que só lembrar como é que faz Eu sempre me confundo aqui Vou pegar 6 aqui Que eu acho que é mais que o suficiente E eu vou aproveitar e fazer uns slabs também Preciso de mais madeira Porque eu acho que vou precisar de mais um pouquinho de slab Beleza Tá ótimo Cara Olha, eu tinha mais Que isso, mano Eu me confundi todo aqui agora Tá Então, vamos colchar aqui na cerca Deixa eu ver Aqui já tem Aqui ainda não tem Aqui não tem Não tem E também Aqui já tem Tá Agora nós colocamos as cercas Nós colocaremos o slab Para terminar Aqui ó Põe aqui Põe aqui Olha aí ó Olha como que ficou a parede da nossa casa Bem detalhada, né galera Eu curti bastante isso aqui E aqui a gente põe aqui Põe Aqui E aqui E aqui pra variar Vai ser a parte mais difícil De coqueirar Maravilha Ai, coqueirar de novo Não, não Ainda tá aqui o meu machado no chão Tá difícil aqui, hein Ah, isso aqui tá difícil Pera, pera Beleza, galera Beleza, beleza Agora que as decorações estão prontas Da parede A gente pode pôr portas e janelas Tá Vamos lá Isso é mais fácil a gente pôr por dentro mesmo Vem, pessoal Vem aqui Aqui a gente põe Painel de vidro e painel de vidro Painel de vidro e painel de vidro E aqui nós pegaremos Lá Espúrcio Wood Faremos mais uma porta Vamos lá Beleza Fizemos três, né É o que eu preciso De três portas Beleza, galera Beleza A nossa casa está fechada, né Falta o telhado Mas ela tá fechada E ela tá ficando bem bonitinha, né pessoal E é claro que depois Eu vou arrumar muita coisa aqui ainda Principalmente no terreno aqui em volta Pessoal A nossa casa está pronta Quer dizer Praticamente pronta A casa em si Ela tá feita Vocês estão prontos para ver como ela ficou, galera? Tchau, 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 tchau Voila, pessoal Eu gostei demais do resultado final Olha só pra nossa casinha, galera Ficou muito legal Muito aconchegante Eu queria tentar pegar ela de um ponto mais alto Mas tá difícil aqui, olha Mas olha só pro telhado Que bacanudo E galera Eu tava cometendo um erro grotesco aqui A parede daqui, olha Ela tava um bloco pra frente, pessoal Completamente pra frente E eu fui só perceber esse erro Quando eu fui fazer o telhado Que eu vi que tinha alguma coisa dando muito errado Eu tive que reconstruir ela E afundar pra dentro Essa parede aqui Mas o importante é que deu certo E agora, galera? Nós não terminamos aqui ainda Agora vem a próxima parte Que eu vou precisar Opa, mais terra Isso é ótimo, cara Isso é ótimo Terra é vida Tá, eita Esse é o tambor de zumbi Pera aí Ih, cara Deu spawn de zumbi Pera, pera Calma, calma, calma Sai zumbi Achei que eu tava livre, galera Mas tudo bem, né Sempre vai aparecer um outro chatinho Pra querer Abacalhar tudo aqui Nossa, tem creeper Tem tudo Deixa eles lá, pessoal Vamos deixar eles lá Não vamos incomodar os caras, não Tá O que a gente vai fazer? Ele não vai sair dali também, não Nós vamos precisar de mais madeira Opa Deixa eu pegar aqui minhas madeiras Eu tenho mania de jogar sem querer Fora, jogar longe Mas tudo bem, vai Aqui Quebra aqui Pera aí Eu vou recolocar a porta, tá, pessoal? Deixa eu só ver Fazer o meu teste aqui Aqui Tá Assim Assim Eu vou fazer, pessoal Como vocês devem estar imaginando Uma varandinha bacanuda aqui, ó Beleza Agora a gente contorna aqui, ó Eu pretendo destruir isso aqui, pessoal Acho que eu vou destruir Pra poder Ajudar A ficar com mais cara de varanda Destruir aquela terra ali, entendeu? Aí, cara Aí Que maravilha Tipo assim, a gente Sei lá Tira isso aqui, ó Sai, seu zumbi Não vem tentar atrapalhar, não Cara Beleza A gente tem cerca? Não, nós estamos sem cerca Não temos mais, não Vamos craftar mais algumas aqui Opa, achei que eu tinha visto alguma coisa ali Diferente Você conseguiu Você conseguiu, né Seu zumbi Ai, seu chato Beleza Vamos lá, galera Nós vamos pegar aqui Aqui Acho que eu vou precisar de mais madeira Pessoal Ainda fiz errado, né Não, não Tava certo, cara Tava certo Tava certo É, eu vou precisar de bem mais, pessoal Pera aí Ainda bem que eu trouxe muita madeira Né, galera Nossa, cara Eu fiz errado de novo, pessoal Desculpa Desculpa Beleza, galera Beleza Vou fazer bastante aqui Porque Eu acho que vou ter que posicionar Aí, lá vem ele Lá vem ele Ô, se é chato, hein Seu zé insistente É que A gente só fecha assim Pra ficar bem bonitinho E aqui embaixo Hum, hum, hum Aqui embaixo que eu ainda não sei, viu, pessoal Ai, cai Pera, pera Aqui Aqui, aqui Eu poderia colocar uma terra aqui Tem terra? Eu tenho terra Tem 10 terras agora, pessoal Estou bem aterrado Beleza Eu não vou mexer muito nisso aqui ainda, pessoal Depois eu vou trazer muita terra e muita areia Pra poder decorar melhor essa área aqui Mas, por enquanto, eu vou deixar desse jeito aqui Ficou bem bonitinho, galera A nossa casa está pronta, pessoal A nossa casa na Ilha Paradisíaca Está totalmente pronta Nós estamos de volta aqui no Templo dos Inscritos, pessoal Para revelarmos os 8 novos participantes Aqui do nosso templo E os 8 novos participantes hoje são Se você quer ter a chance de concorrer a ter seu nome aqui eternizado nessas paredes Basta você curtir a fanpage do canal no Facebook Que é Jazz Ghost Oficial Você vai ver que eu vou postar esse vídeo lá na fanpage E você vai clicar no botão de compartilhar Lá no Facebook mesmo E nos comentários do vídeo no Facebook Você escreve seu nome e a cor da lã que você quer Beleza? Você já está automaticamente concorrendo aí A participar do Templo dos Inscritos, beleza? Então ficam por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido de coração mesmo o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado da casa A gente vai explorar muito aquela ilha ainda Vai ficar bem legal E gostaria de pedir para você deixar o seu like se você curtiu Deixa o seu like aqui que é muito importante Vamos tentar bater pelo menos 7 mil likes E você que ainda não é inscrito no meu canal, cara Se inscreve para não perder nenhum vídeo nunca Opa, embolei todo Para não perder nenhum vídeo nunca, beleza? E se você também puder favoritar e compartilhar esse vídeo, cara Eu agradeceria muito mesmo Porque isso ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Então eu fico por aqui, pessoal Até a próxima Valeu e fui Um grande abraço, meus amigos 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 E aí